Eu sou o Código Jadiel Luiz, da TV SIGI e blog do SIGI Vilares. Eu estou com o Coronel PM Adimar Fontes, de Salvador, que é o diretor do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da Polícia Militar da Bahia. Está tendo um curso aí, Coronel? O que o senhor tem a dizer sobre esse curso e qual o objetivo? Boa tarde a todos. Nós estamos com o curso de promotor de polícia comunitária e o curso de sensibilização em polícia comunitária. São dois cursos que nós estamos lançando no interior do estado, começando aqui pelo Comando de Policiamento Regional Oeste, visando capacitar os nossos policiais no trabalho do policiamento comunitário. Então é uma forma de nós nos aproximarmos da comunidade, mais ainda, estreitar laços, formar parcerias, e fazer o melhor que nós pudermos fazer pela comunidade de Bahia. Do curso de sensibilização, nós estamos trazendo para os policiais o conhecimento da rede. Então nós estamos ouvindo as pessoas da rede de proteção de crianças e adolescentes. É um curso mais para dizer assim, olha, você já faz policiamento comunitário, agora você está precisando tomar conhecimento de algumas coisas. E o promotor de polícia comunitária é voltado principalmente para aqueles que fazem diretamente policiamento comunitário. No caso, a BCS Santa Luzia, nós estamos com o comandante e o seu efetivo tomando o curso de policiamento comunitário. E foram convidados também alguns parceiros. Então a Guarda Municipal também está tomando o curso conosco. Seria o primeiro curso do interior da Bahia, aqui em Barreiras? Aqui em Barreiras, sim. Se bem que uma turma anterior de base comunitária foi tomada. Então alguns policiais já têm conhecimento de policiamento comunitário, que antes da inauguração de Santa Luzia foi ministrado no curso aqui, no período de 2016. Mas agora nós voltamos, estamos andando com essa nova turma que está trabalhando lá na BCS, esse curso de promotor de policiamento comunitário. Ok, obrigado, boa tarde. Boa tarde.